É batida diferenciada, beat diferenciado, ninguém fica parado É o Si que tá tocando, filho da puta Diretamente de Nova York, lá de Nova Jersey, lá de Chicago Brux Pra Priscila, essa safada que já deu pro bonde inteiro Camila, essa safada que já deu pro bonde inteiro Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro Não vem foder no pelo, não vem foder no pelo, não vem foder no pelo Pra Priscila, essa safada que já deu pro bonde inteiro Camila, essa safada que já deu pro bonde inteiro Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro Não vem fodendo pelo, não vem fodendo pelo Não vem fodendo pelo, não vem fodendo pelo Menina chega de marra, nós conhece sua fama Menina chega de marra, nós conhece sua fama Priscila quebra pau, Camila quebra cama Eu tá com pau, tá com pau, tá com pau nessas piranha Eu tá com pau, tá com pau, tá com pau nessas piranha Priscila quebra pau, Camila quebra cama Eu tá com pau, tá com pau, tá com pau nessas piranha 3, 2, 1, ó, soca essa porra É o Wilson, então vá! Pra Priscila, essa safada que já deu pro bonde inteiro Camila, essa safada que já deu pro bonde inteiro Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro Não vem fodendo pelo, não vem fodendo pelo Pra Priscila, essa safada que já deu pro bonde inteiro Camila, essa safada que já deu pro bonde inteiro Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro Não vem fodendo pelo, não vem fodendo pelo Não vem fodendo pelo, não vem fodendo pelo Menina chega de marra, nós conhece sua fama Priscila quebra pau, Camila quebra cama Tá com pau, tá com pau nessas piranhas Tá com pau, tá com pau, tá com pau nessas piranhas A Priscila quebra pau, Camila quebra cama Tá com pau, tá com pau nessas piranhas Tá com o pau, tá com o pau, tá com o pau nessas filhas 3, 2, 1, ó, sobe essa porra É o Wilson, então vá